As vezes mamãe se parece com um lápis de cor. Colore tudo que está triste com as cores do amor. As vezes mamãe se parece com uma fada. Tem sempre um encanto para tudo que faz a gente dar risadas. As vezes mamãe se parece com a lua. Brilha, guia e ilumina em uma noite escura. As vezes mamãe se parece com um leão. Tem um rugido alto e forte, mas tem um grande coração. As vezes mamãe se parece com uma borboleta. Voa para todo canto e vigia todos os filhos do planeta. A verdade é que a mamãe é a Mulher Maravilha. Encara tudo com muita força e benefício da família. Acabado com muito behind-se de todas as licenses. Eu nunca falo com muita força. Eu nunca falo com muita força. Obrigado.